E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje eu vou te explicar um pouco sobre como tu vai achar vagas de emprego para trabalhar na Mercado Livre. Se você tem interesse de trabalhar nessa empresa, eu te mostro nesse vídeo um tutorial completasso de como fazer para entrar na empresa, processo seletivo, como fazer para trabalhar lá, como é trabalhar na empresa, salários e perguntas de entrevista. É um tutorial completo, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Bom, eu entrei direto no site aqui, mas eu vou te mostrar como a gente vai achar dentro do site oficial do Mercado Livre. Vamos clicar aqui e vamos descer a tela e vamos para a parte institucional. Vamos lá. Aqui, lá embaixo, trabalhe conosco. Está vendo aqui? Vamos clicar aqui e a gente vai ser redirecionado aqui, veja as vagas, para o site que eu já estava. Na verdade, é outro aqui, mas esse aqui é nível Brasil. A gente pode selecionar. Eu prefiro buscar vagas disponíveis. Vamos botar Brasil aqui. Eu preferi aquele outro site, mas aqui também apresenta as vagas que encontram. Tem que botar Brasil com Z. Do mesmo jeito de se cadastrar aqui, vai ser cadastrado lá, tá bom, pessoal? Vamos botar aqui, ó, Mercado Livre. Rensstat.com.br Barra Mercado Livre. Aqui também tem as vagas, mas aqui está tudo em português, que eu prefiro para ler. Mas é a mesma coisa, ó. Tem as vagas que tem aqui, vai ser as mesmas vagas dali. Eu vou me cadastrar aqui. Não te preocupa que esse site é bem simples. Se você colocar no Google Mercado Livre Vagas, vai aparecer aqui, então, ó, MercadoLivre.Rensstat.com.br Barra Vagas, underline Mercado, underline Livre. Aqui as vagas que tem disponível, ó. Team Leader no CAD Santa Catarina, Governador Sasson Ramos. Maringá, Cajamar, Operador, Representante Envios, Operador de Empilhadeira São Paulo. Tem muita vaga disponível aqui nesse site, tá? Eu vou clicar em qualquer uma só para a gente ver como vai ser o andamento da candidatura da vaga de emprego. Vou ver um aqui. Operador Logístico. Cajamar. Olá, candidato. Aqui a breve descrição, tá? O que você precisa ter, no caso, para essa vaga específica que eu cliquei, tá? Olha, super, eu completo o Cursando, Excel, ela ter competência metodológica, você vai trabalhar em CT. Aí eu vou botar quero me cadastrar, ó, ali, e declaro. E vai abordar esse portãozinho aqui, ó, apertar. Quero me candidatar. Ó, necessitamos do seu CPF para continuar. Agora aqui eu digito o CPF para a gente fazer o próximo cadastro, que é o cadastro do currículo dentro desse site. Agora vamos lá, olha só. Nome completo, nome social, data de nascimento, sexo, gênero, data de nascimento, opa, desculpa, telefone celular, DVD com código, escolaridade. Aí vai cadastrar. Aí depois endereços, outras informações. Ó, essa aqui é a empresa de recursos humanos, tá? Ela não é linkada ao Mercado Livre, mas o Mercado Livre às vezes pode cadastrar informações nela. Ó, você acrescenta o seu currículo e uma fotografia também. Aí você bota no seu robô e vai para o próximo passo. Eu não vou prosseguir aqui, porque não é o intuito aqui eu me cadastrar passo a passo. Sim, como fazer você chegar nessa parte para se cadastrar. E aqui, a partir de agora, é tudo informações. Eu vou te mostrar nesse site também, que é o próprio do Mercado Livre, como a gente vai fazer para se candidatar nas vagas. Olha aqui. Vamos botar... Vou pegar uma vaga mais tranquila aqui. Analista, analista. Vamos ver todas as vagas, por quê? Gerente, analista. Sim, líder. Transpulsion. Bom, mas aqui é só coordenador e analista. Vagas tranquilos eu tô vendo no outro site. O operador de empilhadeira. Aqui são vagas mais com expertise maior que as outras vagas normais ali. Então, deixa eu ver aqui em cima se eu consigo procurar. Operador. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Representante de atendimento ao cliente. Customer experience. Representante de atendimento ao cliente. Auxiliar de logística. Provavelmente aquela vaga que eu tava colocando. Auxiliar de logística. Preferencialmente para o operador de deficiência. Banco de talentos. Supervisor. Vamos ver aqui. Vamos colocar nessa aqui. E vamos ver como é que a gente faz a candidatura. Candidatar. Ó, você vai ter que botar. Aqui vai, ó. Faça o upload do seu currículo. Nome, sobrenome, nome de telefone. E-mail. Se você tiver o seu link do LinkedIn. Se você está de acordo em enviar. Os dois métodos é o mesmo jeito. Você faz um pré-cadastro e envia suas informações. Acredito que com o pré-cadastro você vai ter feito, ó. Por exemplo, aqui vai ter uma parte de login que você vai fazer. Para conseguir fazer. Eu não vou prosseguir. Porque senão eu vou ter que... O vídeo vai ficar de 30 minutos. Eu vou ter que me cadastrar passo a passo. E não é essa a intenção do vídeo. É ser um vídeo objetivo. E aí você, na sua casa, você faz o cadastro normal. Tá? Então até aqui. Para a gente achar vagas de emprego. Ok. Você pode ir pelo site do Mercado Livre. Na parte de trabalho conosco. Que eu te aconselho porque é um site direto. Ou se não. No mercadolivre. Rangestad.com.br Barra. Vagas. Underline. Mercado. Underline. E aí você faz a candidatura por aqui também. Tá bom? Vamos lá então. Agora é a outra parte. Antes de eu prosseguir, eu vou te perguntar uma coisa. O vídeo que eu estou te entregando é bom? Você está achando válido? Está gostando? Se você estiver gostando, eu vou te pedir a gentileza. Se você puder deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. E deixar um comentário. Qualquer coisa. Qualquer tipo de engajamento no vídeo. Muito interessante. Por quê? Porque mostra para o YouTube. O conteúdo que eu estou mostrando. Tem relevância. E vai me enviar para mais pessoas. Porque esse é o foco principal da atualização. É ajudar cada vez mais pessoas a conseguirem seus objetivos. Vamos lá então? Vamos prosseguir? Como é trabalhar na empresa Mercado Livre? Glassdoor. Esse site é tipo uma rede social de funcionários. Onde os funcionários deixam seus pareceres. Eles se cadastram. Deixam os pareceres deles. Sobre a experiência que eles tiveram na determinada empresa. Nesse caso Mercado Livre. Ele tem mais de 3 mil avaliações. Aí eles vão filtrar para a parte do Brasil. Já aparece aqui o português. Fica ficando 2 mil. E eles dão um percentual de 92%. É um dos maiores que eu já vi aqui. Então a empresa. Ela trata os funcionários muito bem. Os funcionários gostam. E indicariam para amigos. Então isso aqui. É um percentual altíssimo. Se você quiser olhar específico. Do cargo que você vai comporrer. Você coloca o seu cargo aqui. Aparece buscar. Vamos botar aqui. Operador. E vou apertar. Encontrar avaliações. Ele vai fazer uma filtragem. Vai mostrar. 22 de operador. Aí aqui. O operador. Ele diz que. Oportunidades internas. E aumento de PLR. E escala de trabalho. Que são as contras. E ele acha os benefícios do ambiente. Salário adequado. Olha só. Um operador logístico. Boa empresa. E chance de crescimento. Falta de treinamento. E horário de trabalho de gestão. Então cada um vai deixar um parecer. E você vai analisar. Se o perfil é compatível com o seu ou não. Então na verdade cada experiência de pessoas é diferente para cada um. O que uns acham ruim. Você pode achar bom. O que você acha bom. Outros pode achar ruim. Então aqui a mais é para você botar na balança se realmente é legal ou não. Bom. Se cadastrou. Fez a candidatura na vaga. Olhou como é trabalhar na empresa. Vamos olhar salário. Quanto será que a Mercado Livre paga para os seus colaboradores. Na parte de salário nós temos mais de 3 mil salários cadastrados. Aqui tem para todos os tipos. Um team leader. Que é um líder de equipe. 6 e 500. Representante de investimento 1.900. Um engenheiro de software de 10 mil. Representante de envios 1.700. Supervisor 16. Analista pleno 8.700. E aí vai vendo todos os salários que você quer. Se você quer saber algum específico. Novamente bota na lupinha aqui. Operador. Vou continuar na parte do operador. Porque eu já olhei desde o começo ali. Vamos ver. Operador. Eu botei operador. Ele não achou. Vamos lá de novo. Ele não está querendo avançar. Mas aqui você vai colocar. Operador. Vamos ver. Se ele vai agora. Eu acho que agora foi. Vamos esperar um pouquinho. É. A parte de salários está com problema. Pessoal. Estou tendo um pouco de dificuldade nessa área aqui. Que às vezes. As vezes não aparece nem salário. Então aí. De repente. Na sua casa vai funcionar. Você vai botar. Operador. E vai aparecer. Olha. Eu não consigo nem avançar na segunda página. Que ele fica trancado lá primeiro. Mas é tranquilo. Esse site. Às vezes acontece um pouco de burro. Porque tem muita informação dentro dele. Esse salário aqui. Não é o salário final. Que você vai receber nenhum. E aquele salário é o acertado com RH. Na hora que você faz um processo seletivo. Eles vão te perguntar assim. Olha. Eu estou te pagando. 6 mil mais bonificação. Esse 6 mil que está aqui. Demonstrando no vídeo. Não quer dizer que seja o salário final. E os descontos e as bonificações. Vem depois. É só para você ter uma noção. Mais ou menos. Quanto eles pagam. Para ver se realmente. Eles te enquadram no que você espera. É mais uma perspectiva de salário. Agora a gente chegou na parte de entrevista. Vamos supor que você analisou todas essas informações. Está ok. Está passando para o processo seletivo. E precisa observar o que será que eles vão perguntar na hora da entrevista. Olha só. Quando a gente vai na parte de entrevista. Tem 479 entrevistas cadastradas. Você clica aqui. E vai aparecer umas partes em inglês. Que eu acredito que não é bom para você olhar. E as partes em português. Vamos ver aqui. Um agente de atendimento. 5 perguntas. A gente vai clicar aqui. E ele vai aparecer 5 perguntas. Por exemplo. Olha só. Ele fez a candidatura online. Exatamente como eu estou te mostrando. O processo levou um dia. E foi entrevistado na empresa Mercado Livre. Foi necessário fazer uma redação. Assim que cheguei no local. E feito uma dinâmica em grupo. Com exercício e atividade de apresentação. Falando sobre cada um. Pergunta sobre o que sabe o local explicado sobre o serviço. E uma das perguntas foi. O que sabia sobre o Mercado Livre. Então já pega uma pergunta deles. Para saber como conduzir. O que você sabia sobre o Mercado Livre. Então a gente já sabe. Que você pode perguntar sobre a empresa. Então é bom já dar uma estudada sobre essa empresa. Outra. Experiências laborais. Estúdios. Por que queres entrar? Outra. Foi uma conversa. Não há perguntas diretas. Para ele foi assim. Por que deveria ser contratado aqui. Como avaliaram com o atendimento. Já trabalhou com o atendimento. Por que estou te dizendo isso? Vamos supor que entre uma pergunta que você não sabe responder. E eu vou te dizer. Como você vai responder? Vai para o Google. Olha só. Por que devemos ter contratado? Se tu colocar isso aqui. Vai aparecer vários especialistas do RH. Te falando. O que eles esperam receber de resposta. Quando eles fazem esse tipo de pergunta. Olha só. Dá uma clicada ali. E vê o que eles estão perguntando. O que eles esperam que você responda. E assim você consegue elaborar uma resposta. Para chegar na hora que o entrevistador te fizer uma pergunta. Você saber exatamente o que ele quer que você responda. Assim não é que vai ser certeiro que você vai ser admitido. Mas vai te dar uma boa chance de efetivação. Se você chegar até esse final. Porque imagina. Você chegar com um candidato e fizer perguntas. E você vai receber o objetivo direto. Respondendo direto ao ponto. Isso é muito importante. Mostra confiança. E mostra outros benefícios que eles vão ter ao te contratar. E outra coisa que eu te digo. É estudar bastante sobre o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre faz perguntas sobre o que ela é. Como empresa. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Eu vou te pedir a gentileza. Deixe o teu like. Inscreva-se no nosso canal. Porque isso é mega importante para nós. E para o nosso crescimento. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo da Tareza. Ah. No final. Vai ter vários Tumblays ali. Com vários vídeos de... Vários fotos e imagens. De empresas que eu já fiz. Então dá uma olhadinha. E de repente te ajude em contar as empresas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí